E aí, galera? E aí, brasileiros, senhor Aronso! Muito bom estar aqui com vocês, gente. Sejam bem-vindos a mais um Brazilian Day. Vamos lá! Vamos para a participação da galera, hein? Passamos para cima, sim. Eu, numa ilusão, mas preso ao chão. Então só, naufrago e só, beber com o novo que sobrou de nós. É fácil ser herói, seu amor te acolhe bem. Mas não, agora não há lugar pra mim. Então, puder eu já tentei. Tô preso, não vivei. Lembranças vão e vou sumir. Então, me suporta em sonhos vão. O amor que era tão bom. Se volta agora, vou. Pra mim, o que eu fiz, o amor que vou. De mim, o que você tirou, não há como substituir. Me deu tantas visões boas, e se nós dois, que agora já não há lugar pra mim Então, por dia eu só acertei, tô preso no mundo de fé Lembranças vão me construir Então, te suportes sobre as mãos, o amor que era tão bom Se dobra agora, volta a mim Eu tô preso num replay Então, fugir eu já acertei Quem tá com saudade do Brasil, volta a mão pra cima Então, fugir eu já acertei, tô preso no mundo de fé Lembranças vão me construir Então, te suportes sobre as mãos, o amor que era tão bom Se dobra agora, volta a mim Obrigado.